Os verbos do presente. Tem gente que acha que precisa começar por aqui no francês. E a verdade é que não. Você pode começar por qualquer coisa, mas se você começar estruturando assim, vai te dar meio que uma sensação de que você só pode aprender francês se você aprender isso. E eu não quero que você tenha essa sensação. Tem muita gente que me fala que é ruim em idiomas. Primeiro que isso não existe, você ser ruim em idiomas, porque quando você tem essa ideia, tipo, ah, eu não funciono com idiomas e tal, você já está se bloqueando para o aprendizado. Nenhuma criança aprende a falar português ou qualquer língua que seja decorando regras, decorando palavras, nada disso. A gente precisa aprender pela vivência. E não necessariamente você precisa estar em uma rede de língua francesa. Obviamente, se você estiver, vai te ajudar a conseguir acelerar um pouco o processo se você souber o passo a passo. Quando a gente fala de verbos, a gente não pode aprender o verbo pelo verbo. Presta atenção nisso, porque por aí vão ensinar você meio que o verbo pelo verbo, né? E, na verdade, o que você precisa fazer é aprender o verbo para o uso. E eu sei que a diferença pode parecer nenhuma, mas vai fazer muita diferença você colocar isso na sua cabeça. Primeiro, eu quero explicar para você por que preciso dos verbos. A gente vai guiar aqui a nossa aula com algumas perguntas. E essa primeira pergunta é para quem queria fugir dos verbos a todo custo. O ponto é que você não vai conseguir se comunicar em língua nenhuma sem verbo. Não existe. Que eu saiba, não existe nenhuma língua que não tenha verbo. Porque o verbo, ele fala da ação. E o que é a ação? Tudo e qualquer coisa que você faz, que você pensa. Toda a ação não é necessariamente um movimento. Às vezes as pessoas se confundem. Ah, tudo que é ação, então, é movimento. Eu preciso estar, sei lá, me deslocando. E, na verdade, não, tá? Ação. Então, quando a gente está falando de ação, essa ação pode ou não ter movimento. Por exemplo, vou falar uma ação que não tem movimento. Quando pensar. Pensar não necessariamente tem um movimento físico, mas é uma ação. Então, tudo que é ação, você vai precisar de verbo. E por que eu preciso disso para me comunicar? Porque eu preciso dar clareza sobre o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que aconteceu. Tudo isso são verbos, tá? A gente vai precisar dos verbos. E a questão é que os verbos, eles vão ter diferentes formas, dependendo do tempo verbal. E o que quer dizer do tempo verbal? Dependendo de... Quando eu estou falando uma história que já aconteceu, é um tempo verbal. Eu estou falando de uma história que está acontecendo, outra forma. Eu estou falando de um tempo, de uma coisa que vai acontecer? Então, tudo isso vão ser tempos verbais. Os tempos verbais, nada mais, nada menos, eles vão nos ajudar a ser precisos com aquilo que a gente está falando. Se eu falo, eu comi ou eu comia, são duas coisas lá atrás, do passado, que não acontecem hoje, mas que expressam um detalhe diferente. Quando eu falo, eu comi, eu imagino que é uma vez na minha vida. Quando eu falo, eu comia, é algo que eu repetia, é uma ação que eu repetia. Você percebe isso? Isso que eu te dei de exemplo é do passado. A gente vai ver, na verdade, hoje o presente. Por quê? Porque eu preciso dos verbos, porque eles são a ação. Eles, vamos por aqui, eles são essenciais na comunicação. A gente sempre que está falando de aprender um idioma, de ativar um idioma, e não aprender, na verdade, a gente está falando de comunicação. Ok? Agora, por que o presente? Porque tem gente que acha que o presente, ele vai ser útil apenas para dizer aquilo que está acontecendo no momento de agora. Então, sim, para falar do agora, para falar do que está acontecendo agora, mas não apenas. E aí é que está a primeira surpresa da língua francesa. La première surprise du français. É que, em francês, quando eu uso o tempo do presente, é agora. Mas não só, tipo, em português eu não uso, assim, eu como, eu ando. Isso significa um hábito. Eu como japonês toda semana. Eu ando ouvindo música. Enfim. Em francês, a gente pode usar o presente para expressar também um tempo que está continuando. Que, em português, a gente só usa o tal do gerúndio. Quando a gente fala estou tomando água, estou explicando os verbos, essas coisas. E, em francês, eu posso usar o presente para essa mesma coisa. Então, olha só, já ganhou duas coisas que você vai conseguir fazer com o francês. Então, você vai poder também expressar o que está acontecendo. Como o gerúndio elea em português. Ok? Então, aqui a gente já tem duas coisas. Expressar o que está acontecendo. Isso aqui seria o gerúndio do português. Então, por exemplo, para ficar mais claro, senão o pessoal vai ficar achando que tem que decorar. E você não tem que decorar, não. Então, qual que é o caminho errado? O caminho errado é deixa eu decorar todos os verbos em todos os tempos verbais. Qual que é o caminho da ativação do francês? Deixa eu entender a lógica por trás disso. E, a partir da lógica, eu vou começar a usar. Eu vou precisar de exemplos para começar a usar. Então, vamos ao exemplo. Então, vamos pôr um exemplo de algo que está acontecendo agora. Eu, em português, a frase seria eu estou explicando o presente. Concorda comigo que isso está acontecendo agora? Então, se fosse em francês, ficaria explica na reação. Pronto. Mas aí, se fosse assim, eu explico o presente aos meus alunos. Eu explico. Em português, são duas formas diferentes. o presente aos meus alunos. Em francês, j'explique le présent à mes élèves. Então, olha que legal. A gente já simplificou uma coisa aqui. Tanto eu explico quanto eu estou explicando, vai ficar igual no francês. Vai ficar mais fácil do que aprender português, hein? Pronto. a altura. É que ele soube a o